Alô gente, abençoada do canal, Joel, eu sou o Florencio Gente, estamos aqui em Bonito Pernambuco Uma chácara top de linha, tá? Pode-se dizer que praticamente no centro da cidade de Bonito Pernambuco Gente, é uma área de 6 mil metros quadrados dentro da rua, tá? Tem essa casa-sede maravilhosa aqui, arrodeada de alpendres Vários pés de frutas enxertadas Colunas de concreto ao entorno da casa, tá? Olha só que alpendre maravilhoso ao entorno, tá? Vou mostrar aqui, ó Arrodeando, tá vendo? Olha só a parte da frente, gente Dessa casa Aqui Tá? Aqui, gente, eu vou entrar aqui, ó Sala Toda na cerâmica Sala única Aqui, bem grande Você querendo fazer um balcão americano aqui, faz também Toda no PVC forrado Tá? Aqui, ó São quatro quartos Tem um aqui, ó Quarto Banheiro social Mais um quarto aqui, ó Todos eles com janelas Tá? Banheiro aqui, ó Social Tem mais um quarto aqui, gente, ó Três quartos Todos com janelas IPVC Aqui, ó Vê só que maravilha de cozinha Praticamente no centro da cidade Aqui, uma saída Pra Pra Alpendre Corredor Aqui temos um quarto Enorme também, ó São quatro quartos Sendo um suíte Aqui, ó Tá vendo? Enorme Banheiro ali Banheiro só tá faltando Terminar as paredes, tá? Mas já tem o material O piso já tá colocado de cerâmica Aqui é a parte da cozinha E vamos continuar Ao Alpendre, tá? Todo concretado Madeiramento novo A casa é nova de feita Todo esse muro Feito as colunas E Colunas de concreto Ó Essa parte aqui Totalmente Rodeada Aqui, ó E eu vou mostrar a vocês agora, gente Ó Um outro ângulo Aqui da parte Que é a ara gourmet Ia ser ali, ó A ara gourmet Aqui ia ser piscina Tá? O proprietário tá se mudando Aqui, questão de familiar Aqui, ó Bastante fruta Cana Frutas enxertadas Acerola Um bocado de fruta Aqui, tá, gente Uma área ampla Olha só Que pediu um bucajá Maravilhoso No quintal aqui Uma sombra Totalmente Magnífica Pedida aqui Da propriedade, gente 600 mil reais, tá? Agora, olha só Essa casa Quatro quartos Sendo um suíte Banheiro social Todo na cerâmica Toda forrada de PVC Casa nova de feita, tá? 6 mil metros quadrados Você que quer fazer Também um lote aqui Você tem Três ou quatro terrenos Em um aqui, tá? Isso todos de mini chacra São 6 mil metros Aqui ele colocou Essa tela Por causa das aves E das galinhas Todo o sistema De janelas e portas Madeira boa Tá vendo, ó Um dos quartos Aqui Aqui Outro quarto Tá? Olha só Aqui, ó Olha só Chacra maravilhosa Outro detalhe, gente Tá aqui, ó Fogão Geladeira Armário Todos os sistemas De móveis De móveis Não eletrônicos Mas os móveis Fica todos, tá? Porteira fechada Fica todos Olha só O madeiramento muito bom Vou mostrar a vocês aqui, ó Olha que sala ampla Magnífica Olha Sala e cozinha Única Totalmente Móveis Armários, ó Armários Geladeira Ainda tá na garantia Ainda 600 mil reais Top de linha Um abração a todos vocês Dá uma passadinha lá, gente Lá no Instagram Joelso Florencio 94 Top de linha Olha aqui, gente Toda essa parte Da macaxeira aqui, ó Tá vendo aquele muro ali? Passou em estrada Que só dá acesso pra ele, tá? Só dá acesso pra ele Se você quiser fazer Três chacras aqui Boa, você faz Praticamente no centro Da cidade de Bonito Pernambuco Vou até mostrar pra vocês Em imagem aérea Aquele prédio ali, ó É o centro já Tá? Bem pertinho aqui Aqui tem uma área Com pocicas Pra que é a toa de 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 porco É claro, né? Aqui, ó Bem feitazinha Aqui Tudo madeiramento filé É só dar uns acabamentos E criar Quartinho de bagunça aqui Aqui, ó Mais Pocica, tá vendo? Pra criar vários Sistema de câmera Aqui mais pocica E os terrenos lá Com acesso pra lá Aqui dá acesso a ele também, tá gente? Mas se quiser Dois terrenos de chacra aqui Mini chacra E aqui Fazer uma bela De uma chacra também Aqui é toda essa macaxeira Dele também, ó Tá? E daquele pé de um bucajá Lá passa o muro Aqui na frente passa a estrada Que eu vou mostrar a vocês Ó Com acesso ao centro Gostaria de mandar um abraço, gente A meu amigo Erivan Vida Simples Mora bem pertinho aqui Se eu não vou passar na casa dele Pra dar aquele abraço Porque Eu estou agora com Acompanhando o rapazinho ali Que ganhou um cachorro novo Foi o que ele inventou Daquela ninhada Que eu mostrei no outro vídeo Inventou de levar um cachorro O cara leva cachorro de moto Olha aí, gente Top de verdade, tá? Dá 6 mil metros quadrados Ao todo Agora, porém Ó Todo cercado E a área da chacra principal A área sede Murada Se você quiser deixar a sede lá Separada E um amigo, um familiar Quiser dividir com você Tem outro pedaço Fora aqueles dois lá de trás Separadamente, tá? Energia, internet na localidade É uma chacra top de linha De 6 mil metros Mais de meio hectare Com entradas individuais Três entradas individuais Que você pode separar Aqui, ó O muro É da Chácara sede Aqui eu vou explicar a vocês, ó Vou explicar bem direitinho aqui E demarcar pra vocês Em imagem aérea Aqui, gente, ó Se você quiser um acesso pra cá Pelo quintal Você faz A casa sede Aqui É o acesso que dá Aquele passador É o acesso que dá Pra esse terreno aqui Da macaxeira Tá? E lá em cima Tem outra estrada Que dá acesso Aqueles dois Lá, tá? Aqui É a área de trás, ó A área de trás da sede Aqui Todo murado Tudo na coluna Uma casa Ampla Muito boa Pé de um bucajá Aqui, ó Você tira assim, ó Deixa eu mostrar aqui O cacho Parece que teve um ratinho Que já deram um ganho Aquilo aqui, ó Aqui, ó Deixa eu mostrar aqui Pra vocês, ó Pé de um bucajá Aqui como tá Uma sombra magnífica E a casa Excelente Que eu vou mostrar a vocês Com detalhes Dá pra fazer Uns quatro terrenos De chácara Aqui Muito bom Terreno top Aqui, ó Essa aqui é a divisória Mas a parte de lá É dele também Tem a pocica ali Com outra estrada Esse terreno é Três acessos, tá De pertinho do centro Teleférico De tudo aqui, tá Próximo a tudo São seis mil metros quadrados O terreno completo Vamos agora mostrar A pocica também Ó Dentro da cidade mesmo De bonito Aqui Ó O terreno aqui, ó Outra parte Que você quiser dividir Acesso principal por cima Essa parte da macaxeira Todinha aqui Tem outra estrada Principal embaixo Ele pega essa parte aqui Ó A parte de trás Terreno bem extenso Você querendo também fazer Terreno separado Tipo lote Faz também, ó Todo arado Que é a cerca de divisória Vários pés De um bucajá Enorme Aqui é o outro Três acessos Aqui é Até caminhão chega De material De tudo aqui, ó E detalhe, né gente Dentro da cidade, né Mais de meio hectare Dentro da cidade de bonito Bem pertinho do centro Olha aí, ó Esse terreno é todo dele Vai lá pra baixo A casa Sede Vou mostrar pra vocês Com detalhe Vamos ter também Imagem aérea Vamos lá Show de bola, viu Você querendo fazer Dividir lá aqui Dois terrenos de chacra Tá vendo? Com acesso individual Acesso lá pra frente também E tem acesso também Pra aquele terreno Que tá a macaxeira lá Que eu vou mostrar pra vocês Tem outra estrada lá embaixo Tem ela A outra principal da frente E essa aqui Tá? Você querendo comprar Pra lote também Deixar a chacra separada Faz também Ali a A pocica Gente, mais detalhe O proprietário também Avalia e troca Em Mercedes Tá? Veículo novo, é claro E pega também, gente Um veículo popular, tá? Até 100 mil reais Não troca em casa E nem em terreno, tá? Avaliação de troca Contato 89585020 Falar com o Joelson Florença Para uma visita Terreno possui 6 mil Métros quadrados Tá? Vocês vão ver Em imagem aérea Acompanha comigo Casa ampla 4 águas Muito boa Aí o Alpendre Toda nova de feita Como vocês viram Toda forradinha E Troca Como eu já falei Só em carro Até 100 mil reais Ou Mercedes, tá? Mercedes pode ser Até 2024 Ele pega em troca Também, tá? Um abração E vem comigo Conferir Essa beleza Pernambucana Você que não é inscrito No canal Se inscreve E ativa o sininho Para você Ser sempre notificado Em primeira mão Joelson Florença Dá uma passadinha Também, gente Acompanha lá No Instagram Tá? Um abração A todos vocês Deus abençoe Tchau 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 Tchau